Quando o MC quer aposentar o adversário, e nesse vídeo vamos ver alguma das maiores humilhações que já aconteceu na batalha de MCs Quando o MC apanha tanto na batalha que até se aposenta, tá ligado? E já comenta aí se você prefere vídeos mais longos de 20 minutos por aí, ou mais curtos de 10 minutos em média E diz aí qual o melhor tempo e tudo mais E lembrando que no começo de cada batalha aparece o nome dos MCs E aquele que estiver com o contorno em azul é o MC que ganhou aquele round da batalha E nesse vídeo tá cheio de batalhas épicas E caso você goste, deixa aquele like que vai ajudar muito E você também vai estar contribuindo pro cenário de batalhas E sem mais nenhuma enrolação, bora pro vídeo E se você quiser, do hip hop você não veste a camisa Eu não mato o meu povo, eu tô com meus irmãos Eu sou mato essa raça burra que devia estar em extinção Então volta pra casa, tem que raciocinar com os hip hop e sem bop Eu vim pra me mestrezar, então cuidado, pode pá Seu assunto não é construtivo, quer meu sangue? Pega A, pega OP positivo Coisa que cê não tem, você pode dar, sua mente carece Por isso que hoje eu tô pra doar Ah, raça e extinção, raça que manda bem É claro que tem pouco, mas eu honro os que tem Cê tá ligado, mano? Aqui é um compromisso, raça dos que faz de verdade Cê não faz parte disso Eu não faço parte disso, entendeu, idolata? Só que você não é essa raça, é a raça que não faz nada Quem tá entendendo, eu sou animal O fã é valor que bombada, um acertal, ele tá vivo, o animal Eu não sou de raça, tá ligado? Mas do mesmo jeito, mano, você tá exterminado Eu não sou de raça, aqui você é minha rata Pitbull de garagem, minha rua, eu sou vira-lata Pode pá, mas eu demonstro Você é cachorro, só que eu que bordo igual um monstro Pode pá, enquanto cachorro macro Onde eu vi todo partido me esticado Mas tranquilo, desculpa te dizer De morde bom, monstro, não grita Eu ouço ruim de ruer, isso não aguenta Meu rato não entende Pitbull de garagem, roi e quebra os dentes Aí, meu filho, eu te mato na rinha Cachorro que late muito, acaba na carrocinha Carro de garagem, roi e quebra os dentes Carro de garagem, roi e 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 roi Eu vou fazer uma carrocinha, seu irmão E eu pego a liberdade, liberdade pro Zenon Tá ligado, meu reclam? Você não tá na carrocinha, filho de madame Filho de madame, soube a luz da lua Eu tô fazendo mil rolê sobre essa rua Você entendeu? Você sabe que não tem efeito E o latido da amalma estremece até seu peito Como é que eu faço agora? Mano, é da conduta Sabe que eu te boto agora sem louva de boxeador Mas com rima de provisador nessa luta Você vai perder de uma maneira que você não vai entender Caralho, o que esse cara rimou? Nicola Boteira acaba com o cara que chega todo alegre Só que no final desanimou Pô, caralho, o que esse cara falou? Por isso que eu digo que a rima é uma incerteza Mano, tá tudo bem e eu falei isso que tu parece não vem Tá rimando com o ligopresa? Eu sei que o Charlie nunca vai ter uma mídia Com certeza eu vejo que quando ele tá batalhando com você Vai tratar hip-hop como relíquia Você falou sobre fortaleza? Falo sobre o frontal, pode crer Então por que? Falou do frontal Porque o tal qual você não tem isso, por que? É sugerente, Charlie Maria agora sai pra bizarro Não tá gostando, volta pra casa, maluca Eu tô conto o seu barco em vagar Ei, quer falar do meu bloquinho? Dinamite, sabe que eu te mato até nas periferias A diferença é que esse cara tem a valsinha debochada Eu emito em Zacarias Tá ligado, mano? Eu já matei o Zen na batalha Pra mim esse Charles é só um aperitivo Ai, é tipo Zacarias Por isso que contigo eu tô preocupado Vou te dar uma morte ruim Porque eu sou DJ Eu te mato até porque eu sou muito atrapalhado Você tá entendendo? Isso que eu te falo, tá ligado? Oh, mano, não Não é Zacarias, porque o seu fichal é zonra Mas me partiu, Charlie, você não fez o total Ei, fala que eu não fiz o total Fala da minha cima agora que eu vou mandar Nisso uma decisão mental Zacarias, cala sua toca Você nunca foi DJ sem inveja de não ser um ator principal Olha como eu te mato agora Você tá ligado, mano? Eu te mato agora, aqui é 100k Fazer uma ligação tipo de DJ pelo fichal Só que o talento faltou Quem era Charles? Antigamente Só que aqui nunca vai ter um problema Não sou o principal, sou o padre chupante Que chegou agora roubando a cena Será que você também vai gostar Mas é diferente parte de rima Por que você não consegue nem apostar? Esse aqui é um magulho muito ser humano Esse tipo de argumento que é escroto Já que ele não conseguiu nascer com talento Ele teve que inclusive roubar dos outros Nesse caso agora eu vou te matar no mano Sabe o que eu te mato? Eu vou mandar numa palinha Cheguei, mas não foi pra roubar a cena Eu não roubo a cena Ela sempre foi minha Eu não tenho talento Força de vontade Fica preocupado Rock Lee Aqui sem quem justo Mas meu tá justo Tá aprimorado Ei, você tem que entender uma coisa Por que você tá só na disciplina Parte de talento Eu tenho força de vontade Fico com as pernas quebradas Só mandando minha rima Hoje eu vou desenvolvendo É tipo uma casa de papel Não arrepio Eu te vi com o pacote Tu perde pra mim Esqui do Rio Mas tá suave Eu te falo Que ao mesmo tempo Já demonstra Que você ficou de embalo Porque nessa batalha O seu tempo acabou Você morre antes da hora Porque aqui você moscou Não sei se você tá ligado Então independente Pode ir pra que eu vou fazer improvisado Eu faço intercalada Domino da parada Você não entende Fico olhando com essa cara de cansado Claro que não Você quer intercalar Ela casa de papel Que até o fim Então no freestyle Vai se ferrar Eu posso morrer Mas eu fico até o final Então me chama de Berlim Pode ir pra Só que agora Um bagulho Que eu falo Pra explicar Você é carioca Falou do estado Então você é moscão O Rio na série Não passa de um vacilão Ah, aqui no compromisso Porra Arthurzinho Você falando isso Vamos Você quer ir pra tomar Então já é raro Você fala No freestyle É o tornado Já é raro Aê Essa batalha Semifinal É o Johnny e o Zen Você tá ligado Que no freestyle Eu sou o trem Alguém aqui já escutou A música do Zen Está vendo? Ninguém Não, não é engraçado não Eu acho esse bagulho Até vacilação Sita o carro Só quem viu teu som Vocês são padrastos Ninguém escutou meu som Nem assistiu Tua reação Ninguém vê meu som Nem assiste Tua reação Eu ouvi uma música Você cantando A sua frustração E mesmo assim Você quer falar De som que eu lancei Só que sobre as batalhas Sabe que eu que te inspirei Na batalha passada Me atacou Eu não podia Vem me defender Ele quer fazer gracinha Johnny MC Aqui na Rime Tá ligado Manda um capacitado Esse fraco É despreparado Falou que eu me inspirei Nessa merda de MC Se eu inspirasse você Eu ia tá rimando assim Eu sou infeliz Rima é pra boca Você fala pelo nariz Você faz piada E acha que é sensacional Na sua carreira Só acertou Quando escolheu O seu rival Sabe porоже Ele é foda Agora eu entendi Porque a inveja Se incomoda Eu vou gastar Isso no mental Aí eu vou sendo como é perereca, tu também acertou Porque seu rival de batalha é o dreca Não, dreca é o homem Adoro quando cê rima, remeter no passado Fiz tua história de fracassado, mais rápida que esforçado Então, fiz ser conhecido como um bom perdedor Então te bato de novo, isso é pelo amor Porque eu sei quanto você pode e o quanto você é foda Mas sempre te boto no chinelo quando é na roda Pois tem quanto você pode e você não é capaz Tomando pau até hoje, eu sei que você pode mais Você não é meu aliado, demorou Pode ser o legado de um fracassado É esse cara que corre perigo Vai pra SP e cai no Santa Cruz, depois cê fala comigo Vai falar nossa também, eu ganhei a aldeia Eu também ganhei a aldeia, suave vai adiante Roda no DF, no RJ e leva o tanto Roda no DF, no RJ, pode crer Mas eu fiz uma semana, cê demorou 4 meses pra fazer Esse cara aqui só mostra que tem demência O cara que faz com desleixo Demorei, mas fiz com excelência Então liga pra tu, por que você é conhecido como o cara que só perde pro Dudu? O cara que faz com desleixo, depois que cê tá treinando eu tenho tudo na mão Não, não, suave, deixa eu te explicar Agora uma parada aqui, eu tenho que contrariar Eu vou explicar como que é conhecido o ZH Dudu foi pro nacional, mas era pra ele tá lá Ele tá lá, mas não consigo passar do Dudu, então por que não dá? Agora o tempo passou, você não tem requisito O tempo passou, mudou, agora eu sou o favorito Aê, aê, não é 2003, cê é mais torto do que o Kunka Você vai ganhar do Leozinho sim, em 2000 e nunca Você é muito fraco, meu fi Gabriel Pensador já mateu o presidente, agora eu mato o MC Na moral, meu tru tá aqui nessa sessão Pode me matar mais de cem vezes, porque eu sou a surreição Desse jeito aqui, meu mano, pode ir pra cê tá alterado Em qualquer espírito, eu vou ser reencarado Ele é a ressurreição, eu entendi agora, não impera Você morreu e voltou, mais bosta do que já era Você nunca impera, nessa atmosfera Irmão, cê é muito fraco, só envergonha nova era Na moral, você me fez perder a linha Baixa a bola, não começa a sua rima Enquanto eu não termino a minha, otário Tá achando que você é quem? Pra me cortar na rima, cê tá achando que tá fazendo bem? Não vai perder a linha, tudo bem Cê não só vai perder a linha, cê vai perder a batalha também Cê manda muito mal, mano, cê é um mongol Eu sou linha chilena, não basta passar ciróloga Essa rima foi clichê, eu falo pra vocês Porque aqui você não conseguiu desenvolver Pode ir pra meu mano, pega essa ideia e absorve Se fosse top 10 clichê do ano, você estaria em 9 Vai tomar no seu cu, desculpa xingar Deixa eu chegar a fazer o freestyle agora pra aprimorar Só um bagulho que eu vou fazer, né? Seu cabaço É fácil falar de clichê, mas cê não faz o que eu faço Sentiu, desculpa por quê? Tô no Antônio João, não tô em Barueri Ao mesmo tempo eu falo, decorado não é free Pra cê entender, seu talento não tá riba Antônio João não é Barueri, Santa Terezinha não é Carapicuíba Pode crer, vagabundo, esse é o momento Freestyle é complexo, é demais para o teu entendimento E agora é duas opções, cê vai escolher Vagabundo, cê vai chorar ou vai correr? Vou chorar e vou correr não, eu vou fazer free Minha rima é muito pro Bep e pro seu MC Então, cê tem que entender assim que tá West Coast, eu te mato sem plot, porque ele não faz Na tua rima já é louca É fé o que você sabe sempre com a manga na boca Do rap louco mesmo, cê rasga a tanga Na uiseira trouxe o as, parceirita na minha manga É a manga, tudo bem, para e analisa Manga na boca, manga rosa, porque dá muito mais brisa Então, cê tem que entender, agora eu canto Manga rosa e é smoke, meu cigarro já tá pronto Pode crer, vagabundo, essa rima é bela Eu curto a manga rosa, tu é o cão chupando ela Do rap louco merda, aí cê pode crer, vagabundo Cê já se fudeu, parceiro, nesse segundo Também tá bem suave, eu vou no improvisado Quer falar, caroço de manga, cê parece um caroço já chupado Então, na moral, assim agora Aparece a manga devorada pela caipora Cê pode crer, cê tá filosofando Parece um chupado, eu vi cê salivando Aí você para, vagabundo, o rap é o espelho Paga um café, depois cê fica de joelho E esse foi o vídeo de hoje família Espero que vocês tenham gostado Quando o MC quer aposentar o adversário Esse tema é bem antigo A primeira vez que fiz ele foi há uns dois anos atrás Mas como eu tive que apagar os vídeos antigos Por causa do YouTube E resolvi fazer ele de novo com batalhas mais recentes E tudo mais As humilhações mais sinistras mesmo Quando o MC praticamente aposenta o adversário De tão humilhante que foi a batalha E espero que vocês tenham gostado E comenta aí quanto tempo de vídeo vocês preferem E dá até pra mesclar também Um dia vídeos mais longos Outro dia vídeos mais curtos e tal Pra não ficar tão enjoativo assim Aí comenta aí o que você prefere Deixem dicas aí também Se você curtir, deixa aquele like Que vai ajudar muito o canal E até o próximo vídeo Tamo junto! E aí Tchau! 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 Tchau!